Agora eu vou mudar de marrom Só que agora É só nesse cantinho aqui mesmo E vamos passar ele descendo aqui A gente passa um pouquinho de jumbo branco Vou passar o jumbo aqui Com o pincel E a gente vem com o pincel chafrado de novo Vou pegar esse bege aqui O último marrom que tem aqui Esse aqui que é bem escuro Vamos passar aqui no cantinho Vou pegar esse pincelzinho pequenininho Que a gente já tinha usado Com o marrom escuro A gente vai fazer essa parte de baixo aqui Música E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto